Seu amor de Deus Clancy Cheiro de 2010 Eu concordo com o cheiro Obrigado por fazer o sonho comigo Sou de tão sobrio Tanto tempo me vi na bolada Hoje vou deixando te sofrer A menos o que não passa Nunca te esquece Baby, wherever you love Baby, wherever you love Baby, wherever you love Yeah, wherever you love Y'all, pois as a city Depois de passo com tudo alguém Tipo sim Basicamente, um desejo de sorte Caminho se volta à l'água Se siga em norte Trono é fantasia Imundo, um pouquinho da reina Lembrança minha fantasma Retorno, hein, na Amor que cumpre a tempo Ora bem, grande homem Que usa-se tipo nunca por gay Tá bem aqui dentro, preto sangue Perse para a cor Sobre a natura Que o coração prefiro e mori Coração sem vida Baterista para, toca Lápis da puita, move Sai de hoje pra desloca Promessa decepciona Transforma num fantasma Seria que o mundo ilude Sai de água que descama Proditor fracassa Super homem, gosta lenda Homem que xin de forte Solitão que vem de prenda Caja foco e meta Desmereço perdão Obrigado mesmo assim Tanto tempo vive na volar O hoje vou deixar-me te sofrir Hey, hey, hey Mesmo que não passa Nunca que te esquece Porque eu vou fingir que você gostou de mim Todo amor com o deixão-lhe Sem fazer de tudo uma bebê Mica há de razão por deixão-lhe Não senti coração Só te abatei sem razão Não puder separar só Sofri para quem é que acolhe Estrada com o chão, sou o vés, gosta e para a mão Anda porque te diga assim, mas não é treinou A chance de retornar algo cada vez mais distante Necessidade, vida, dono e chão, lhe é valente Sombra, tamanha, morte, marca, bimbo, relação Divina, infraestrutura, bicho, perdoe um som Nada para nada, sem sentido, leve a vida Cacho que ele era, fundo perdida Exemplo em relação, quem pensava é eterno Criança que era, fã com seus nomes na caderno Influência, pura merda, rebento com a aliança Deixo espaço sem esquerda História, abandonar, com carência em personagem História que o show drama mora, um grupo de homenagem A mim fazer parte, me derrico a ironia Hoje escrevo um arte Tanto tempo, vivi na bolada Hoje vou deixando te sofrer Hey, hey, hey Comentos que não passam Nunca grata, esquece Oh, 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 oh O coração é baterista, ele quer sentir o razão para um sentimento magnífico, ele quer razão de passo, tipo, oferece um cloro, declara versos, ser companheiro, tudo é programado para ele, bombo-mana, o que faz tudo que as líquidas, para fingir se rejeitar, ele fica triste, ele está cabe para entregas e virar sombra, e é por isso que está tanto guerra, ódio, individualismo, o mau amor que cabe no coração de Tcholkian, Felipe José, presta um som que significa, cheio de 2010, Gracie. Tcholkian